O sétimo benefício, que eu acho um dos musts, né, eu falei sete aqui só para vocês amarrarem, mas tem muito mais que isso que eu vou contar para vocês, é a neuroproteção. O que é a neuroproteção? Neuroproteção é você reduzir a sua chance de ter dementia, você ter o seu sistema nervoso protegido. E por que isso acontece? E aí vocês vão ver um dos princípios da sauna que eu vou contar para vocês logo mais. Mas a gente tem uma redução no risco de demência e principalmente no Alzheimer. Por quê? Quem lembra da fisiopatologia do Alzheimer? O Alzheimer, ele é causado por um acúmulo de uma substância que chama-se beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela não é degradada e acumulada, ela atrapalha a comunicação neuronal. E a sauna nada mais é do que um método de você estimular o teu corpo, tirando ele do conforto, falando se mexe, cara, se prepara, se prepara porque o estresse está aí. Ó, você vai ter uma dose de estresse agora, se prepara, se prepara porque isso pode durar mais tempo e teu corpo vai se preparando para esse estresse. O que é se preparar para um estresse de calor? É você estabilizar as proteínas e de uma certa forma quando você estabiliza suas proteínas, você se protege contra doenças que tem, por exemplo, o acúmulo de proteínas como na doença de Alzheimer e o beta-amiloide. Então nós temos várias outras doenças que envolvem as proteínas e que praticamente todas essas doenças nós temos uma proteção com a sauna. Um outro fator que estimula a nossa neuroproteção da sauna é uma molécula que chama-se BDNF. Toda vez que você faz sauna, você produz uma molécula que chama-se BDNF. BDNF é um fator de crescimento neuronal e de crescimento dos seus neurônios. É como se você tivesse um fator de crescimento especificamente das suas sinapses. O BDNF ele é essencial para que você tenha novos aprendizados, novas sinapses, para que você amarre coisas novas. Então quem tem pouco BDNF aprende pouco. Quem tem muito BDNF tem uma capacidade de pescar a informação muito mais rápido. Então a sauna ajuda você a estimular o BDNF.